Música Vem cá! Nessa FJU todo mundo é feliz? Ninguém tem problemas, não? Claro, todo mundo tem. Mas na FJU a gente aprende a vencer eles. Quer saber? Isso não é pra mim. Não, pera. Música Minha história não é muito diferente Fala sobre sentimento, sofrimento e dor Em meu coração havia ódio e rancor Um dia parecia tudo normal, eu era uma criança feliz Mas perdia a inocência e ficou a consciência de que nada me fazia sorrir E assim continuou, daí pra pior Foi tentando preencher meu vazio E esperava ser alguém melhor O sangue escorria dos meus braços Enquanto eu lembrava dos traços de quem me traiu De quem me feriu Mas meus olhos se direcionaram Para as cartas que eu nem imaginaria Para as cartas que eu nem imaginaria Que poderiam me salvar Quando o mundo deu as costas para mim E de frente ao sofrimento eu fiquei A minha vida eu iria tirar As palavras de alguém me alcançaram E em meio ao caos me enviaram Encontrei alguém pra me ajudar Encontrei alguém pra me ajudar Encontrei alguém pra me ajudar Encontrei alguém pra te euros Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma